Boa noite! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Mais uma live aqui no Portal Mi. Vamos aguardando o pessoal entrando. Tudo bem? O pessoal está começando. O pessoal confirma para mim se está ok o áudio, o vídeo. Se o som não está muito alto ou muito baixo, dá um ok, por favor. Tem um pessoal aí começando a entrar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu estou esperando o ok de vocês. Hoje nós vamos falar sobre reescolha profissional, que a qualquer momento da nossa vida nós podemos realizar uma nova escolha profissional. Então convidem os amigos, compartilhem, marquem as pessoas para vir participar aqui da nossa live. Mônica, boa noite! Michele, mais pessoas aí entrando. Pessoal, confirma se o áudio está ok, por favor. Se estiver muito alto, vocês me falam. Eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga, coordenadora do Projeto Sakura. Estou aqui a cada 15 dias, sempre com vocês, às quintas-feiras, 8h30 da noite, aqui em parceria com o Portal Mi. Vamos caminhando para dois anos, né? Mais alguns meses, completamos dois anos de parceria. Tá legal? A Michele está dando um ok. Então, a Mônica, tudo bem? Sejam bem-vindos. Marquem os amigos, as amigas, parentes, filhos, esposos. Isso, vamos lá! Vamos curtir e aproveitar esse assunto que faz parte da vida de muitos de nós. Na verdade, o tema de hoje, reescolha profissional, foi pensando muito mais na nossa realidade como adultos aqui no Japão. Mas, claro que uma escolha profissional, muitas vezes a gente pensa nos jovens, quando nós falamos sobre esse assunto. Em especial, hoje, a minha fala é para os adultos. Com qualquer idade, a qualquer momento na sua vida, pode sim fazer uma nova opção. Então, nós vamos falar o que diz respeito a tudo isso, quais são os aspectos que devemos levar em consideração, avaliar, para aí sim definirmos o nosso novo caminho profissional. O André está dando boa noite, com o Bauá. Troquei a carreira na radiologia pela carreira na gastronomia. E só pelos coraçõezinhos aí, André, acredito que foi uma boa escolha, né? Na verdade, cada vez é mais comum nós termos pessoas adultas e muitas vezes bem-sucedidos na sua profissão, inclusive financeiramente, mas essas pessoas optam, desejam mudar de profissão. Uma das razões é pelo estresse. Muitas vezes, o estresse acarretado a uma profissão de muitos anos, mesmo bem remunerado, vai fazer com que essa pessoa queira escolher uma nova profissão. Ou então, a própria insatisfação com aquilo que faz. É muito comum, muito frequente nós acompanharmos aqui no Japão vários profissionais de diversas áreas realizando trabalhos de orientação no sentido de mostrar as oportunidades que os trabalhadores de fábrica possuem de buscar uma nova carreira profissional. Porém, nem todos possuem as mesmas habilidades, ou nem todos possuem o mesmo interesse, nem todas as pessoas possuem, por exemplo, um perfil empreendedor. Então, buscar uma nova carreira não necessariamente quer dizer que você precise se tornar um empreendedor em alguma das áreas, mas buscar uma nova carreira profissional significa você conhecer as suas áreas de interesse, as áreas que você tem mais facilidade para trabalhar, que tipo de trabalho pode te trazer uma remuneração que vai ser coerente com o seu objetivo no padrão de vida que você quer ter. Tem várias questões para ser analisadas, para daí você fazer a sua escolha profissional mais adequada, mais coerente com toda essa realidade. É sobre todos esses aspectos que nós vamos conversar hoje. Então, ao longo da minha fala, fiquem muito à vontade para estar fazendo perguntas, tá? Para quem acompanha o nosso trabalho, esse assunto é um assunto que nós trabalhamos muito nos eventos. Nós estivemos na Feira de Educação do Consulado de Tóquio em 2017, trazendo esse tema, foi muito legal. Nós tivemos a participação de muitas pessoas. Nós tínhamos a previsão de uma turma, nós fizemos três. Depois, na Feira de Educação em Nagoya também, foi muito legal. Nós tivemos um trabalho, um workshop sobre esse assunto, muito legal. E agora, na Feira de Educação em Tóquio, aqui em Oizumi, também a nossa palestra foi muito concorrida, teve muita participação. E nós sabemos que é realmente um tema importante, que é realmente um tema que tem toda a relação com a nossa realidade aqui do Japão. Em especial, com a nossa realidade no Japão. Vamos ver aqui, eu vou depois, a Edgenalda colocando. Eu tenho dois trabalhos, um é pelo dinheiro e o outro pela paixão. Que bom, Edgenalda! Obrigada por você estar participando. Estou com saudade de você, a gente não conversa mais, né? Na correria. Na verdade, assim, muitas vezes a gente fala que sorte as pessoas que têm a opção de conseguir trabalhar com aquilo que é apaixonado. De conseguir trabalhar com aquilo que gosta realmente de fazer. Porque por mais que dedique energia, empenho, horas de dedicação e tudo mais, é muito mais recompensador. Não só financeiramente, mas também emocionalmente. Por essa questão da satisfação pessoal, né? E do que isso, do que o seu trabalho vai impactar na vida das pessoas também, que recebem o benefício daquilo que você está fazendo. E isso em qualquer área, gente. Eu me recordo de um colega meu que trabalha na área de mecânica e ele dizia, eu nunca vou esquecer o que ele falava. Que ele dizia, cada carro que eu preparo, cada carro que eu conserto, quando o dono do carro chega para pegar. E ele fica tão satisfeito, tão feliz, porque aquele carro está bom, porque eu consegui fazer com aquele carro que ele queria. Isso me dá uma satisfação enorme. Justifica o meu empenho, a minha dedicação, as horas que eu fiquei ali. Então, quando eu escutei isso dele, é algo assim que independe do seu trabalho. Se o seu trabalho é um trabalho técnico, se o seu trabalho é um trabalho com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, se o seu trabalho é mecânico dentro de uma fábrica, não importa. O que importa é o que isso significa para você. É a satisfação que isso te causa. E satisfação, como eu falei, são vários aspectos. É a satisfação pessoal, é a satisfação financeira, é o impacto que isso traz para a sua família, para a sua vida. Tudo isso é o que traz o conjunto de eu estar bem com a minha escolha profissional. O Amaury escreveu, é isso que dá essa tal de progressão de pena. A Amaury, não sei se nós estamos falando do mesmo assunto. Mas, vamos ver aí se você esclarece, porque eu não entendi a tua colocação, né? Em relação à progressão de pena. Mas, ok. Bem, então, qualquer dúvida vocês vão colocando. Como eu falei, é cada vez mais comum a iniciativa de pessoas adultas, que já tem anos na mesma carreira, essas pessoas buscarem uma nova escolha profissional. O André está colocando, faz uma semana, faça uma semana de aula na gastronomia. Deixa eu ver aqui. Está andando bastante rápido. Então, eu vou dar uma olhadinha, porque o Júnior sempre... Sempre me manda... Vamos lá. Para eu ir acompanhando os comentários de vocês por aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito bom. Comentem mesmo, perguntem, porque isso amplia a qualidade do nosso bate-papo aqui. Eu só quero entrar na live para poder ler. Para poder estar lendo com vocês o que vocês estão colocando, tá? Deixa só eu achar aqui, porque aqui está passando bem rapidinho. Então, vamos lá, que a gente já... Aqui, eu achei. Ah, tá. O André. Faça uma semana de aula na gastronomia e vocês vão se apaixonar salgados e doces. Como é legal, né, André? Assim, nem todo mundo vai ter habilidades para estar cozinhando, para estar se encantando tanto assim com a gastronomia. Mas, é muito legal. Quando você faz o que gosta, isso te contagia e contagia as pessoas que estão ao teu redor. Ah, Sayuri. Boa noite, doutora Carla. Sua linda. Boa noite a todos. Sayuri, que saudade de você. Você estava sumida das lives. Mas eu vi que seu bebê não estava muito bonzinho, né? Agora já melhorou. Beijo para você. O Max Montaro. Brasileiros era para ser bem aceitos em todas as áreas no Japão. Não acontece porque esse povo não pratica a boa cultura que praticamos no Brasil. Não sei se eu entendi bem a tua colocação, Max. Mas eu vejo assim. Que qualquer que seja o local que nós escolhemos para viver. Qualquer que seja o país, qualquer que seja a área de trabalho, é sim importante e é sim muito necessário trabalharmos com a adaptação ao local. A cultura, a cultura não só do país, mas a cultura organizacional. Porque cada empresa, ela tem alguns princípios, ela tem valores, elas tem regras. E tudo isso constitui a cultura da organização. A cultura daquela empresa. E quando nós trabalhamos em um determinado local, nós precisamos sim aprender a lidar e a nos adaptarmos a essa cultura. Pode ser que algumas delas não coincidam com o nosso perfil. Pode ser que entre em conflito, pode ser várias situações. Mas aí é a sua opção de se manter ou não naquele trabalho. Eu estou falando de uma forma genérica. Não estou falando de casos específicos. Porque nós sabemos que existem muitos ambientes de trabalho, muitas relações de trabalho que adoecem as pessoas. A Sayuri está colocando, graças a Deus, estava bem e muito arteiro. Obrigada, estava muito corrida a vida em si, mas sempre que puder eu vou assistir. Legal, Sayuri. O André, tudo se aprende, tem que persistir, doutora Carla. André, vai muito do interesse de cada um. Alguns vão gostar da gastronomia como profissão, outros podem gostar da gastronomia como uma opção de lazer, de fazer algo diferente. Assim como tantas outras profissões, tantas outras habilidades que nós podemos ter. Ok? Bom, continuando, gente. Por que, então, fazer uma nova escolha profissional? A reescolha profissional diz respeito a isto. A eu já estar trabalhando numa determinada área, mas sentir necessidade de me recolocar profissionalmente. Ou de aprender uma nova profissão, buscar algo diferente do que aquilo que eu já venho fazendo. Normalmente isso acontece por uma insatisfação. Ou com a qualidade do trabalho, ou porque eu não me adapto, não me adequo às exigências daquele trabalho. Ou por dificuldade financeira, ou por estar insatisfeito no contexto em que eu estou. Como eu falei no começo, é o que acontece com muitas pessoas que estão aqui no Japão. Que gostariam de estar mudando o seu padrão de vida, ou gostariam de estar mudando a sua realidade profissional. A qualquer momento da nossa vida, nós podemos fazer uma nova escolha profissional. Independente da nossa idade. A qualquer momento. Fazer uma nova escolha profissional, não quer dizer que você precise, por exemplo, enfrentar uma outra faculdade. Ou fazer uma faculdade. Pode sim, querer dizer que essa profissão vai depender muito da profissão que você quer. Pode querer dizer que essa profissão você vai precisar buscar uma capacitação dentro de uma academia, de uma faculdade. Mas você pode se capacitar profissionalmente, em cursos técnicos, em cursos profissionalizantes. Tem diversas opções. Isso vai do seu perfil. O que é, então, explicando um pouquinho, o que é um processo de orientação profissional? Como que isso acontece? E quem faz? Uma orientação profissional, muitas vezes, se eu perguntar para vocês. Vocês já fizeram uma orientação profissional em algum momento da sua vida? Desculpa, eu estou resfriada, gente. Vocês podem dizer. Ah, sim. Foi alguém lá na minha escola e aplicou um teste e falou que eu ia ser professor de história, ou de matemática, ou ia ser biólogo, ou ia ser médico, enfim. Isso, que quando alguém, quando algum profissional aplica um teste ou uma técnica, você está fazendo apenas uma testagem para verificar a sua área de interesse profissional. Quando nós falamos de um processo de orientação profissional, nós estamos falando de algo mais completo. Por que que o nome é processo? Porque ele envolve vários encontros, várias sessões, e nessas sessões nós levantamos vários aspectos da vida da pessoa para a escolha profissional. A maturidade dessa pessoa para a sua escolha profissional, o conhecimento da realidade profissional, o quanto você conhece essa profissão que você se interessa, o que você sabe sobre essa profissão, a formação profissional, o salário, os desafios, o público que você vai trabalhar, aonde tem campo de trabalho. Quais são as suas aptidões, quais são as suas facilidades para conseguir trabalhar naquela área, quais são os seus interesses, pelo que você se interessa, pelo que desperta o seu desejo de saber mais, de conhecer mais, de entender melhor. Tudo isso é visto durante esse processo de orientação. E também, a expectativa familiar, o que a sua família pensa sobre isso, se a sua família apoia você nisso, se essa escolha profissional é coerente com a sua necessidade financeira, com a sua realidade no país em que você vive, ou para onde você quer ir. Então, é uma análise completa, por isso acontece, normalmente, essa é a forma que eu trabalho, é a forma que muitos psicólogos trabalham no Brasil, nenhum, que é uma das formas mais atualizadas de fazer uma orientação profissional, que é trabalhar todas essas características da pessoa. E dessa forma, nós conseguimos, então, avaliar tudo o que diz respeito a essa escolha profissional. E a pessoa vai ficar muito mais segura na sua escolha. Dentro dessa orientação, dentro desse processo de orientação, nós vamos ter testes psicológicos, a aplicação de testes psicológicos, que nesse caso, apenas o psicólogo pode realizar. Nós aplicamos técnicas psicológicas, diversas técnicas, para ajudar a pessoa a levantar tudo isso. Nós fazemos um trabalho de pesquisa em relação às profissões, de orientação. Então, o psicólogo, ele vai direcionando para que a pessoa vá encontrando essas respostas. Como eu falei, em todas as etapas de vida, é possível passar por esse tipo de trabalho. Ok? Tem algumas perguntas, eu vou estar lendo, para daí a gente continuar. O Max, os japoneses querem isso, mas o povo não ajuda. Brasileiro é muito mudado fora do Brasil, isso é péssimo para a imagem dos brasileiros. Max, existe sim muito disso, né? Existe essa dificuldade de adaptação, de compreender a realidade, o contexto que nós estamos vivendo aqui no Japão. Mas, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, quanto mais clareza nós tivermos do que nós buscamos para a nossa vida, melhor vai ser o planejamento. Ah, deixa eu diminuir um pouco o ar aqui, porque está esquentando. A Sayuri. Eu já tive sonhos profissionais, como toda adolescente. Hoje em dia, os sonhos são mais voltados em torno dos filhos. Se eles se realizarem no que gostam, vou me sentir realizada. Mas, sempre quis ser professora de dança. Quem sabe, né? Sayuri, a realização que nós temos em função dos nossos filhos é uma realização diferente da realização que nós temos em função de nós mesmos. É maravilhoso a gente perceber que o nosso filho se encontrou, que ele está satisfeito, que ele está feliz, que ele está seguindo um caminho profissional adequado e dentro da escolha dele. Mas, nós também temos a nossa escolha. Talvez, quando temos os filhos pequenos, fique um pouco mais difícil. Nem sempre. Isso vai muito da realidade de cada um. Então, quem sabe, sim, isso possa vir a acontecer com você. Vai depender da sua opção, da tua dedicação, de você perceber se é isso mesmo que você quer. E começar a buscar dentro da sua realidade, com planejamento, com capacitação, com os pés bem no chão, né? Planejando algo possível de estar acontecendo. O André, a doutora Carla faz esse tipo de teste profissional? Sim, nós no Projeto Sakura realizamos. Nós temos aqui, eu trago do Brasil todos os anos, testes atualizados. Então, os testes de inteligência, teste de maturidade para a escolha profissional, que é um teste bem específico para esse tipo de trabalho. Nós fazemos também um teste de interesse. Esses três testes... Interesse, maturidade para a escolha profissional, personalidade. São os três testes psicológicos que, normalmente, eu aplico pelo Projeto Sakura. Além desses três testes psicológicos, nós realizamos outras atividades, todas atividades voltadas no sentido da escolha profissional coerente e contextualizada na realidade dessa pessoa e dessa família. Porque se um adolescente, por exemplo, precisa fazer uma escolha profissional coerente com a sua realidade familiar, o que essa família o apoia, quais as condições dele, até onde ele pode ir, enfim... Imagine um adulto que é provedor da sua família. Ele vai precisar de mais segurança, de maior e melhor planejamento, de realmente buscar identificar as suas habilidades, os seus interesses, as suas aptidões para poder fazer uma programação do seu futuro profissional, dessa nova escolha profissional. E como eu falei antes, fazer uma nova escolha profissional pode ser tanto você ir no sentido do empreendedorismo, quanto você ir no sentido de trabalhar para alguém, uma empresa, enfim... Mas dentro da sua realidade, dentro daquilo que te satisfaz profissionalmente. E para isso, gente, é necessário capacitação. Mas vocês imaginam a gente se capacitar, gastar, investir dinheiro, investir tempo e não ser aquilo que nos realiza? Então, muitas vezes, algumas pessoas, mesmo adultas, são tomadas pelo impulso, pela empolgação, porque vem um outro fazendo o que deu certo e aquele não é o seu caminho. Mas tem como encontrar o seu caminho. Então, é por esse motivo que esse tipo de informação que nós estamos passando hoje faz tanta diferença na vida das pessoas, porque passa a ser cada vez mais coerente com a sua necessidade de uma nova escolha. O portal está aqui, colocou... Obrigada, portal Mi. Colocou o nosso link para a página no Facebook. O André ou quem mais quiser mais informações sobre o processo de orientação ou de reescolha profissional ou de escolha profissional, entra em contato com a gente no Projeto Sakura. Pode ser pela nossa página, que o link está aqui nos comentários. Pode ser pelo nosso site www.projetosakura.com.br Ou pode ser pelo nosso telefone 080-2111-5055, ok? A Maria, a ONU Maria, nossa, quanto tempo! Pena que perdi o começo, estou voando no assunto. Nós estamos falando, Maria, sobre a nova escolha profissional, independente da etapa de vida da pessoa. Como realizar? Quais aspectos são precisos, são necessários levar em conta para realizar uma nova escolha profissional? O Diego. Olha, que legal! O Diego te ama por aqui. Está fazendo um trabalho bem legal, né, Diego? De incentivo, motivação. Parabéns pela iniciativa. Sua e da Aline. Boa noite. Assunto muito bom. Está sobrando trabalho para pessoas qualificadas e com muita garra. Exatamente, Diego. Eu acabei de falar, não sei se você já tinha entrado na live, que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer vento que bate, leva. Então, é necessário sim. E a maior busca é quando a gente identifica a nossa essência. É quando a gente identifica aquilo que faz sentido na nossa vida. Que faz diferença. Que nos dá satisfação, realização ao executar. E como eu já falei há pouco, independe do tipo de trabalho. E realmente, quando nós nos profissionalizamos, nós vamos... Imagine um funil. Na boca do funil, entra muita coisa. Mas na outra ponta do funil, sai pouco. Então, quanto mais o profissional se especializa, mais ele direciona a sua clientela. Agora, eu vou falar um pouco do meu exemplo, bem rapidamente. Agora, as pessoas estão mais acostumadas que o meu trabalho é exclusivamente com a comunidade do Japão e com a comunidade brasileira, que mora fora do Brasil. Como eu vou ao Brasil todo ano, para ver a minha família e para me capacitar também, as pessoas sempre perguntavam... Ah, quando você está no Brasil, você atende as pessoas lá? Tipo, você tem uma clínica lá, que você atende lá? Eu dizia, não, eu só atendo Japão. E acontece muito, quando eu estou no Brasil, ou mesmo quando eu estou aqui, por conta da internet, tem muitas pessoas que me procuram para atendimento. Pessoas que já foram atendidas por mim no Brasil, pessoas que receberam alguma indicação. Mas, quando a pessoa está no Brasil, a não ser que seja retornado do Japão, mas se não for essa realidade, eu não atendo. Porque não é a isso que eu me dedico hoje. Então, a gente precisa também buscar o nosso nicho de trabalho. Buscar a nossa especialização. Como foi falado aqui, gastronomia. A gastronomia, quantas ramificações existem na gastronomia? Se você faz tudo, no que você é realmente bom, pelo que as pessoas vão realmente lembrar de você, lembrar do seu trabalho. Então, é a Silvia que faz bolo, faz sushi, faz salgado, faz massas, faz o que realmente você é bom. Então, quanto mais nós vamos nos especializando, nos aperfeiçoando, mais qualidade nós vamos ter no nosso trabalho. E mais demanda, mais pessoas precisando desse trabalho especializado. Porque uma visão generalista, profissionalmente, nem sempre ela ajuda a pessoa a ser bom realmente naquilo que faz. Então, pergunta pra mim sobre comunidade no Japão, de frente pra trás, de trás pra frente, o que quiser saber, eu na ponta da língua. Por quê? Vão fazer oito anos que eu me dedico aqui. A nós, ao nosso trabalho aqui no Japão e com quem retorna ao Japão. Pergunta pra um mecânico, como eu citei no começo. Um mecânico de funilaria. Ele vai saber tudo de funilaria. Talvez ele não saiba da parte elétrica. Mas de funilaria, ele vai ser muito bom. Então, por isso é tão importante nós buscarmos aquilo que nos faz sentido, que nos identifica e que tem a ver com as nossas habilidades. E muitas vezes nós não conhecemos a nossa habilidade. Nós confundimos gostar de uma coisa e ter habilidade pra trabalhar com aquilo. Então, tudo isso é que é visto nesse processo de orientação profissional. Ai, a ONU falando que... Opa, não, peraí, tem mais coisa aqui. A Sayuri. Com certeza, a realização de um sonho é sempre muito importante. Sempre com muito esforço, dedicação e muita garra. Nada como uma realização pessoal. Eu sou suspeita pra falar. Porque eu me considero uma pessoa muito feliz com o que eu escolhi fazer. A Maria. Eu quero pra minha filha. Resta saber se ela aceita. Maria, depois você mostra pra sua filha a live. Mostra pra ela. Tá legal? Então, o consulado de Tóquio, agora na nossa última feira de educação, eles elaboraram um guia do estudante... Deixa eu ver... É porque eu tô com o microfone e não vou conseguir sair daqui. Mas vou ver se eu consigo pegar. Um guia de estudante, Onde tem várias universidades, Tanto japonesas como brasileiras, Aqui no Japão, Várias possibilidades de estudo. E ficou bem interessante. Então, tem como a gente buscar informação. Mas como eu falei, não apenas pra faculdade, Mas pra uma profissionalização. O Diego. Concordo. Se especializar em um nicho específico, É muito importante. Quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo, Acaba não fazendo nada direito. Igual o pato que anda, nada, voa, Mas não faz nada bem feito. É isso mesmo, Diego. Legal o exemplo do pato. Mas é isso mesmo. Precisa se especializar. E quando nós começamos a estudar mais sobre isso, Quando nós começamos a ouvir orientação de profissionais Que tem mais bagagem nesse assunto, A gente vai perceber isso. No que você é bom. O que você tem pra oferecer. Não exatamente pra outra pessoa, Mas para o seu trabalho. Então, isso é uma pergunta que cada um tem que se fazer. E isso passa também pelo autoconhecimento. A Sayuri, minha linda, vou ter que sair o baby chamando, Querendo atenção. Depois eu termino de assistir. Grande beijo a você e a todos que estão assistindo. Deus abençoe. Amém, Sayuri. Beijo. Bom descanso. Bem, quem são os profissionais que normalmente trabalham com a orientação profissional? Normalmente, quem trabalha diretamente com a orientação profissional é o psicólogo e o pedagogo. Os testes psicológicos, eles podem ser aplicados apenas pelos psicólogos. Mas as técnicas que são utilizadas, elas podem ser utilizadas pelo pedagogo, pelo psicopedagogo. Existem outros profissionais de outras áreas que também podem realizar atividades no sentido de uma reescolha profissional ou de uma orientação profissional. A diferença são as técnicas, as ferramentas que eles vão utilizar para fazer isso. E muitos deles não vão fazer esse processo detalhado, como eu expliquei aqui, que é um caso de um processo feito por um psicólogo, tá? Então, tem administradores de empresa que trabalham com isso, assistentes sociais que trabalham com isso, coaches que também podem trabalhar com isso. Mas lembrando, lembrando, busque sempre saber se esse profissional domina este assunto, se ele é capacitado para fazer isso. Como eu falei, não adianta ser psicólogo para aplicar um teste, ele precisa ter feito uma capacitação para isso, ele precisa ter estudado isso, né? É como um médico, o médico é do joelho, você vai deixar ele operar teu estômago? Se ele só opera joelho, ele vai operar o joelho, o estômago você vai procurar outro médico. Então, no nosso comportamento, na nossa vida, também é assim. Então, os psicólogos, os pedagogos, os administradores, os coaches, também se especializam. Vamos lá. O André, eu investi uma grana na carreira de radiologia e foi uma tremenda guerra. Entre eu e minha ex-noiva e meu bem-estar com a minha carreira escolhida. É o meu bem-estar com a minha carreira escolhida. Eu desisti da carreira de radiologia e do noivado. Eu estava ficando doente, depressão, é psicologicamente abalado. Comecei do zero, desta vez na gastronomia e estou 100% feliz na nova carreira. Tenho emprego na gastronomia no Japão. Com certeza, André. Parabéns pela coragem, pela nova escolha. Até o relacionamento rodou, né? A Maria, doutora, esses cursos dá pra fazer só pessoalmente? Não, Maria, dá pra fazer online também. Dá pra fazer tanto no individual ou em grupo. Aí, no caso dos testes psicológicos, nós adaptamos a utilização desses testes. Alguns deles a gente tem disponibilidade online. E os que não estão disponíveis online, nós adaptamos o uso deles, como técnicas, no caso, pra estar podendo utilizar no processo de orientação profissional. Ok? Bom, o que mais então? Uma questão bem importante que eu coloquei aqui foi o papel da família. Como eu falei, é importante termos o apoio da nossa família. É importante contar com as pessoas que acreditam na gente, que vão falar, vai lá que vai dar certo, vai lá que eu tô te apoiando. Mesmo que não dê, siga o seu caminho. É importante esse apoio, porque quando a gente se baseia só na gente, fica mais pesado, fica mais difícil. Mas, claro, que cada um tem que ter a sua persistência. Cada um tem que ter também o seu objetivo, o seu foco. Quanto mais certeza você tiver do caminho profissional que você tá escolhendo, mais força, mais garra você vai ter pra seguir em frente, que é aquilo mesmo. Ok? E a realidade do Japão? O quanto a realidade que nós temos aqui no Japão, acaba interferindo na forma como nós vamos escolher essa profissão. Para os jovens, no caso, muitas vezes eles estão aqui alheios à sua vontade. Eles foram trazidos pelos pais, na sua maioria. E muitas vezes gostariam de fazer a faculdade ou de se capacitar aqui no Japão, ou no Brasil, ou num outro lugar. Mas nem sempre a família oportuniza que isso aconteça. Então, é preciso, sim, fazer um planejamento, um estudo, pra poder se programar pra esse estudo, pra essa profissionalização. No caso de um adulto, também. Se não contar com o apoio da esposa, ou do esposo, dos filhos, é um conjunto, porque o benefício é pra todos. Claro, o benefício primeiro é pro indivíduo, é pra pessoa que tá fazendo essa busca. Mas, ele vai ser revertido pra toda essa família também. Alguma... Ah, tá. Um aspecto bem importante pra gente finalizar o nosso papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita aqui e faça. A questão do contexto profissional. Como o André falou aqui, na área de gastronomia, como o Diego ressaltou, da importância da escolha de um nicho, de uma especialização no que você é realmente bom dentro daquilo que você faz. Ok? O contexto profissional, ele vai fazer muita diferença. Muitas vezes, nós almejamos uma determinada profissão, mas nós desejamos, com essa profissão, ter um sucesso financeiro, ter um retorno financeiro, que nem sempre essa profissão vai oportunizar. Então, a gente precisa também se questionar até onde vale a pena eu investir tempo e dinheiro e energia me especializando em uma área que não vai corresponder àquilo que eu quero pra mim. Então, talvez, valha a pena, nesse momento de análise, nesse momento de buscar essa reescolha profissional, você verificar isso também. O que essa profissão pode trazer de retorno pra você? Em quais segmentos? Ou em qual país? Qual é o seu investimento? Qual é o seu retorno? Colocar todos os prós e os contras. Pra aí você tomar a decisão. Tudo isso é analisado. O André. Eu desisti do noivado também. Consegui me levantar também assistindo suas lives, doutora Carla. Alguém precisando de um bom cozinheiro aí, no maravilhoso Japão, as pessoas precisam se alimentar. André, muito legal, viu? Obrigada pelo seu depoimento. Eu convido a todos pra conhecerem o nosso trabalho, pra acompanharem o nosso trabalho. Aqui no portal MIC, sempre nos apoia. Lá na nossa página, no YouTube, no nosso Instagram e no nosso site. Nós estamos ampliando cada vez mais o nosso trabalho e isso é pra vocês. Ok? Eu que agradeço, André. Legal, viu? Muito obrigada pelo depoimento de verdade. Gente, sobre a orientação profissional ou a reescolha profissional, o que eu falei aqui são os aspectos principais. Tem muito que a gente pode estar conversando sobre isso. Se vocês tiverem mais perguntas, nos encaminhem que a gente vai estar respondendo. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer esclarecimento. Se precisarem de alguma orientação, agendar alguma conversa com uma das nossas psicólogas, entre em contato conosco. Aqui nos comentários já tem todos os nossos contatos, telefone, site, página no Facebook. Nós estamos à disposição pra poder colaborar com vocês e auxiliar nessa caminhada, que é individual, mas que é da família de cada um também. Ok? Obrigada, Portal Mi, sempre pela parceria, pelo espaço que vocês abrem aqui pra gente. Um beijo grande. Daqui a duas semanas a gente se encontra de novo. Fiquem ligados aqui no portal e lá na nossa página pra acompanhar todas as novidades que a gente tá trazendo. Pra mulherada que tá acompanhando, tem sorteio lá no grupo da Mulheres em Ação. Corre lá que o sorteio é domingo. Domingo à noite. Tá bem? Um beijo grande pra vocês. Um bom descanso. Portal Mi, muito obrigada mais uma vez. Ótimo final de semana. E daqui a pouquinho, daqui a duas semanas, a gente se encontra de novo. Ok? Abraço!